O meu peito dói e a tristeza me consome Mas com tudo isso eu sou feliz Porque eu sou sujeito homem A vivência vai ficar pitbullsão Vocês podem até imaginar, pensar, recriar Mas nada se compara, o corpo se separa da imaginação É, oito daquilo que eu canto é realidade Desde menor que eu aprendi sempre falar a verdade E de mentira nós não gosta, eu sou sujeito homem É, instinto de lobo é a tropa do lobisome Um forte abraço pra matilha pro meu bonde Um forte abraço pra matilha pro meu bonde O meu peito dói e a tristeza me consome Mas com tudo isso eu sou feliz Porque eu sou sujeito homem A vivência vai ficar pitbullsão É, vocês podem até imaginar, pensar, recriar Mas nada se compara, o corpo se separa da imaginação Da imaginação É, oito daquilo que eu canto é realidade Desde menor que eu aprendi sempre falar a verdade E de mentira nós não gosta, eu sou sujeito homem É, instinto de lobo é a tropa do lobisome Um forte abraço pra matilha pro meu bonde Uh, é, com forte abraço pra matilha pro meu bonde E quem tem peito, peito DJ Uber Pua